E nesta aula, nós vamos resolver a questão de número 32, 32, da prova da Unesc. Mas antes, dá aquele gostinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Meu filho, me ajuda, me ajuda a te ajudar. E coloca aqui um comentário bacana, importante. Todo vídeo do canal é importante que você leia a descrição do vídeo. Leia. Sempre vai ter alguma coisa lá para você aprender mais. Por exemplo, no vídeo, eu sempre coloco vídeos complementares, que vai te ajudar na compreensão do vídeo atual que você está assistindo. Perfeito? Aí você vai no vídeo complementar e vai te ajudar. Ah, entendi, tio Marco. Outro detalhe importante. Gente, você vai dar aqui embaixo na descrição, vai ter um link muito bacana, onde você vai clicar e vai ser direcionado a um local onde você vai ter esse vídeo, só que com mais detalhes, com resumo, com mais observações. É mesmo, tio Marco? É. É uma revisãozinha para você. É um plus, é um bônus para você. Beleza? Então vamos trabalhar. Questão 32 fala o seguinte. Reações químicas são transformações que ocorrem entre as substâncias, resultando no surgimento de novas substâncias. Aí tudo bem, né? Elas acontecem a todo instante em nosso cotidiano, como por exemplo, a observada no tratamento de água, pela adição de uma solução de hidróxido de cálcio, ó, hidróxido de cálcio, e uma solução de sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, beleza? Bom, hidróxido de cálcio é o CaOH2. O sulfato de alumínio é esse carinha aqui, ó. Al2SO4 entre parênteses 3, beleza? Aí ele fala mais o seguinte. Espera-se como resultado da mistura acima a formação, letra A, do gás H2S, letra B, de duas substâncias hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, né? Solúveis em água, hidro-água. Daí substância volátil H2SO4. Do precipitado, Al2SO4-3. Do precipitado, AlSO4-3. E aí? Como é que eu vou fazer isso, tio Marco? Então vamos lá. Vamos montar a reação. Então ele quer que você faça a reação do nosso amigo hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio, reagindo com sulfato de alumínio, Al2SO4-3. Fazendo bem devagarzinho para você. Isso aqui é uma reação de dupla troca. Você vai unir aqui, ó. Primeiro coloca as cargas. Esse 2V aqui de cima. Esse 3V aqui de cima. Esse 2V aqui de cima. Aqui subtentes tem 1V aqui de cima. Menos 1. Beleza? Aí você vai unir aqui, ó. O alumínio vai se unir com a hidroxila. É uma reação de dupla troca. Quando eu tenho duas substâncias compostas. Então, ó. O alumínio 3 mais OH vale menos 1. Eu sempre coloco a carga positiva primeiro. Então o alumínio vem primeiro. Aqui você vai cruzar as carguinhas. Esse 3 vai descer, cruza. Esse menos 1 vai descer, cruza. Então vai formar que substância aqui? Al entre parênteses OH3. O hidróxido de alumínio. Então, ó. Al entre parênteses OH3 mais. O cálcio vai se unir com esse carinha aqui, ó. Com o sulfato. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? O cálcio com o sulfato. Lembrando que o cálcio aqui, ó. Tem carguinha 2 mais. O sulfato tem carguinha 2 menos. Quando eles têm carguinhas simétricas, mais 2 e menos 2, corta. Você pode cortar esse carinha aqui, ó. Então, mais 2 e menos 2, corta. Então a fórmula ficaria C-A-S-O-4. Esse é o sulfato de cálcio. Ó. C-A-S-O-4. Bom. A gente montou a reação. Ele está perguntando o seguinte. Espera-se como o resultado da mistura acima a formação de quê? Letra A. A formação do H2S? Não. Não formou H2S. Eu não vou marcar a letra A. Beleza? De duas substâncias hidrossolúveis. Hidrossolúveis são solúveis em água. Vamos. Depois a gente volta na B. Vamos pular para C. Da substância volátil H2S, formou H2S aqui no produto? Não. Então, eu não marcaria a letra C. Do precipitado sulfato de alumínio, formou o sulfato de alumínio aqui no produto? Não. Bom. Então, só lendo a questão e olhando para a reação, eu já elimino quase tudo. Agora, eu quero que você anote isso aqui para você. Por gentileza. Você vai botar uma observação e vai escrever assim. Base solúvel. Base solúvel. São os elementos da família 1A. Todos os elementos da família 1A são base solúvel. Solubilizam em água. Base pouco solúvel. Base pouco solúvel. São os elementos da família 2A. Beleza? 2A. E a base insolúvel... Insolúvel... São as demais. As demais. Tudo que não está aqui em cima. Tudo que não é da 1A e 2A é insolúvel. Insolúvel. Uma observação importante aqui, nas bases insolúveis, é o seguinte. O hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio, apesar de estarem na família 2A, 2A, não é base pouco solúvel. São bases insolúveis. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos lá. Fazendo um problema lá, se está lá capengando, está o hidróxido de alumínio. Será que hidróxido de alumínio é solúvel ou insolúvel? O alumínio é da 1A? Não. Da 2A? Não. Então, está aqui embaixo. Na base insolúvel. Então, o hidróxido de alumínio, ele é sólido. Ele é uma base insolúvel. Lúvel. Uma base insolúvel. Ou seja, a gente chama isso de precipitado. PPT. Precipitado. Perfeito? Aí, eu olho lá. Caramba! Espera-se como resultado. Vou até sublinhar para você. Espera-se como resultado da mistura, sim, uma formação do precipitado hidróxido de alumínio. Que é uma base insolúvel. É um precipitado. Nossa, que legal! Tio Marco McDonald. É letra E. Letra E. Letra E de elefante. Letra E. Beleza? Espero que você tenha entendido. Você vai embora. Agora, aqui embaixo, eu vou deixar a complementação desse vídeo. O que é isso? Eu vou fazer uma revisão de reação de dupla troca. Vou cantar uma musiquinha. Vou fazer um plus. Só que vai estar no link abaixo. Beleza? Aguardo você. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua!